Pois bem, justamente porque você tem que escolher alguma coisa para estudar, alguma coisa para aprender, que esteja dentro daquilo que você gosta de fazer, que você ama fazer, é justamente por isso que entra um outro fator que vai servir de fita isolante, que vai servir de cimento da sua aprendizagem. É a emoção. Se você não gosta do que você faz, se você não gosta do que você está estudando, a sua aprendizagem vai ser muito aos trancos e barrancos, vai ser uma aprendizagem forçada. Agora, se você gosta do que você estuda, você vai trazer para dentro da sua aprendizagem uma coisa muito positiva, que é a emoção. E a emoção serve de fita isolante das conexões cerebrais que você faz. Isso aqui também é uma metáfora, mas é assim que funciona. Para cada nova informação que você possui, para cada nova informação que você adquire, você cria uma conexão, uma conexão no seu cérebro, uma conexão sináptica. Eu não quero aqui tratar de termos científicos, termos técnicos, porque não é o caso e você não precisa aqui das bases da neurociência para entender isso. Mas aqui é uma explicação bem simples que talvez possa ajudá-lo a entender o porquê da emoção ser tão importante aqui. Cada informação que você possui, ela se configura no seu cérebro por meio de uma conexão, uma conexão sináptica. São duas extremidades de dois neurônios que vão se encontrar. Essa conexão, ela tem que ser fortalecida. Como que você fortalece essas conexões? Fazendo repetições, fazendo revisões. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas o elemento que serve de conector, que serve de cola, de cimento, de fita isolante para essa conexão é a emoção. A emoção é a fita isolante mais poderosa dessa conexão. Então se você faz uma coisa que você gosta, se você treina uma música que você gosta, a sua aprendizagem é muito mais fácil, é muito mais prazerosa. Prazer tem tudo a ver com a aprendizagem. O grande problema é que nós associamos à aprendizagem uma emoção ruim. De onde veio essa emoção ruim? Veio da escola. A escola quer nos ensinar coisas que nós não precisamos mais e coisas que muitas vezes nós não gostamos. Então, a escola inventou uma coisa chamada prova, chamada avaliação. E deturpou uma coisa que é muito importante dentro da aprendizagem. Do processo de aprendizagem, o erro faz parte. Ou seja, o erro é constitutivo. O erro é um elemento essencial do processo de aprendizagem. Quem não erra, não aprende. Se você quer aprender alguma coisa, saiba que você vai ter que errar. Se você quer tocar alguma coisa no piano, você jamais vai sair tocando feito Beethoven, feito um grande pianista, não. Você vai ter que errar. Você vai ter que errar. Então, errar faz parte do processo. Errar é legal. Não tem problema em errar. O grande problema, na verdade, é que a escola associou o erro à punição. Bom, se você errar, você vai receber uma nota baixa. Vai receber dois, três, zero. E ao receber uma nota baixa, você vai ser punido. Vai ficar de castigo, ou então você vai ter que fazer tudo de novo, vai ser reprovado. E isso, evidentemente, te causa uma emoção negativa. Então, como a escola atrelou a aprendizagem, a ideia de que o erro é algo ruim, e depois, além disso, pune quem erra, aprender, para muitos de nós, se tornou algo chato. E muitas vezes, se tornou algo perigoso, porque, afinal de contas, eu morro de medo de errar. Porque se eu errar, eu vou ser punido. Então, vejam só. O que mais fortalece a aprendizagem é a emoção. Mas é a emoção positiva. É claro que você também pode aprender alguma coisa, depois de ter feito algo muito grave, e você nunca mais vai esquecer disso. Ok? Mas vejam só as crianças. A melhor coisa que a gente pode fazer é observar como as crianças estão a todo momento aprendendo. E as crianças que são reforçadas com carinho, com atenção, elas aprendem também com mais facilidade. Então, se você consegue estudar algo que você gosta, algo que você ama, a sua aprendizagem vai ficar revestida por uma emoção positiva. E esse revestimento emocional potencializa, incrementa e facilita a sua aprendizagem. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envia a mensagem Eu Quero Receber para o número 12-98305-5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar. E aí, você tiver um te-mail e baixe o meu e-mail e baixe o meu e-mail e baixe o meu e-mail e baixe o seu e-mail e baixe. Obrigado.